Boa tarde, Rejane, boa tarde, Paraíba, na quinta-feira de fogo baixo, né, porque depois da quarta-feira de fogo, com essa chuva, com essa coisa meio fraquinha do Muriçocas do Miramar, a gente tá aqui pra dar gás, a gás a você que tá em casa, que tá aí cheio de vontade, sem pensar nem que é carnaval, mas também pensando, né, nós vamos conversar hoje aqui com a reitora da Uniesp, Érica Macedo. Bom, vai contar como é que anda essa faculdade, essa universidade, que tem tantos desdobramentos de crescimento dentro do cenário da educação universitária na Paraíba. Vamos ter também o talento de Alisson Silva, vai cantar um pouquinho aqui do carnaval que tá chegando e que você já tá aí com aquela vontadezinha, né? Pois é, mas vamos ter também o papo descontraído sobre etiqueta na internet, é isso mesmo, na internet tem etiqueta, é isso aí. Sandra, né, vamos ser me desenvendo, vai conversar com a gente e o muito mais tá começando, né? Senta-se a chega e vamos nessa! Olha, eu não posso começar esse muito mais de hoje sem antes abrir alas, fazer reverências ao talento de um grande artista paraibano. Eu tô falando de Babá Santana, ele ontem aconteceu na Avenida, no Muriçocas do Miramar, foi ele que fez aquele boneco maravilhoso sobre, sobre não, retratando Bruno Matos, um grande, vamos dizer assim, cenógrafo que a Paraíba teve, que emprestou muito talento a muitas edições do... Eita, agora tá indo a Muriçocas do Miramar, tá até indo embora a Muriçoca aqui, pois é, e ele hoje empresta talento ao nosso Babá Santana com esses bonecos lindos e maravilhosos que eu tô aqui e eu faço questão de mostrar. A Carmen Miranda sentada aqui, feita de cabaça, né, que é sensacional, né? Nós temos aqui o vendedor de bombons, bem típico, um palhaço maravilhoso, aqui tem também palhaço feminino, de novo o vendedor e temos aqui a figura do Negão, o Negão, olha, que tá na Avenida, pronto pra cair no samba. Tem lá, ó, que coisa linda ali. A gente tem que mostrar, né, o talento paraibano, Babá Santana é premiadíssimo, participa de todos os salões do artesanato. É gente que hoje pela manhã, só pra dar essa dica a você, mandou caixas e mais caixas desse trabalho lindo pra São Paulo, né, é, importa talento por aí, faz bonito pela Paraíba e a gente tem que mostrar pra todo mundo que aqui na Paraíba, em se empreendendo, tendo talento, vontade, determinação, se vence. Parabéns, Babá, as nossas reverências ao seu talento, tá? Bom, vamos conversar agora com a reitora, porque é reitora agora, né, Érica Macedo. Como é que tá sendo? Me explica primeiro, qual a diferença de IESP pra UNIESP? Tá, quando se é faculdade, você pode ter de um curso a quantos cursos você quiser. Isso. Então, a cada processo você solicita o MEC, tem um acompanhamento maior do MEC, em relação aos seus processos. Tem uma burocracia, né? É, e daí nós passamos dois anos nessa tentativa de virar um centro universitário, tivemos 17 visitas, quase todas com nota máxima, ou nota máxima, nota muito boa. Sim. E isso nos conferiu a possibilidade de entrarmos com o processo pra virar um centro universitário. Sim. Aí, de faculdade para centro universitário, é um grau a mais, né, muito forte, né? É, é um upgrade, isso, isso. Que te credencia enquanto educadora universitária, não é uma faculdade, não são algumas faculdades. Isso. É um centro universitário. É, como centro universitário, nós podemos oferecer mestrado, nós podemos abrir cursos sem as visitas regulatórias do MEC. Sim. Então, tem uma série de... Vantagens. Aumentamos a pesquisa, aumentamos a extensão. Ou seja, é um engrandecimento, né? E a responsabilidade, né? Eu digo que nós comemoramos assim, comemoramos e depois, eita, a responsabilidade é muito maior. E agora, né? Mas ainda estamos em comemoração, em implementação de algumas coisas, alguns ajustes. E no I agora, o que é que vai acontecer na Unies? É, eu brinco que 2020 é o ano do planejamento. Sim. Planejamento, acabamento, organização, porque em 2000 e... Da metade de 2018 ao final de 2019, aconteceram essas 17 visitas. E a construção de mais um bloco, que é o bloco central. Aliás, vocês estão grandes, viu? É, é verdade. É, é verdade. Eu não sei o que é, porque o outro dia eu estive lá, enxergava da estrada de Cabedelo alguma coisa, mas parece que vocês foram dobrando assim. Quando eu entrei, que encontrei, não sei quantos prédios, né? É muito bacana. Quantos alunos vocês têm hoje? Tem, juntando, pós e graduação, quase 10 mil. 10 mil pessoas passam pela Uniesp diariamente. 538 funcionários. É muita gente, né? É gente demais. Eu brinco que você falou que consegue ver melhor. Logo quando eu cheguei, eu conversei com os mantenedores e disse, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é derrubar o muro. Porque não sei se você lembra, tem um muro muito alto. Me lembro. E as pessoas passavam e só vinham a metade. Quando entravam... Se surpreendiam. E aí eu acho que a derrubada do muro e a construção de mais dois blocos dá essa... Dá essa aí. Hoje vocês têm cursos do quê? Porque começou, eu me lembro, quando eu... Eu frequentei a Uniesp, né? Eu acho que era das primeiras turmas de publicidade e propaganda. Isso, isso. Eram três cursos. Aí parece que tinha secretário executivo ou uma coisa assim, né? É, que não tem mais. Hoje nós temos praticamente todos os cursos, menos medicina. Menos medicina. Mas de saúde, praticamente todos, negócios, a parte de exatas também. Engenharias, arquitetura... E eu vejo também que vocês estão muito envolvidos em iniciativas, né? Que acontecem durante o ano. Festividades, festivais mesmo, né? Uma coisa assim que dá um envolvimento, que traz a cidade para dentro do campus. Eu trabalhei vários anos em um grupo educacional. Sim. E aí, em grandes grupos, se trabalha muito com o marketing call center, né? Isso. E de meio que infernizar a vida das pessoas para que façam matrícula. E eu brinco com o meu marketing, que é uma house, na realidade. Que a gente chama de Nucon. Que a gente não vai aperrear ninguém para vir. Nós queremos despertar o desejo das pessoas virem. Acho que isso é muito bacana. Então, a gente aposta muito no marketing de experiência. Sim. Naquele marketing que nos representa, literalmente. Então, tanto para alunos, tanto que nossos eventos são abertos a alunos de outras faculdades. Que é outra coisa muito curiosa. Além disso, eu vejo também, e tive uma experiência recente, transferência de alunos de uma universidade ou de uma faculdade particular, notamente, para o Uniesp, que é particular. Não existe grandes dificuldades. Eu não enxerguei isso aí. Não, não, não. Porque a dificuldade maior é quando você sai de uma privada para a pública, que é... É, mas o processo hoje de transferência, tendo vaga... Tem que oferecer a vaga, né? É, tendo vaga. Então, você entra com o processo, verifica se tem vaga, tendo vaga... Outra coisa que me chamou a atenção no caso da Uniesp é a quantidade de notas 5 dada pelo MEC aos cursos de lá. Isso que nos credenciou a 60 universitários, entendeu? Ah, entendi. Quer dizer que passou pelas notas também, né? Passou. Você tem que ter a média de notas máximas para poder dar entrada no processo. Bom, você vai passar esse ano, você estava me dizendo aí, agora é um ano de planejar, de parar, para poder dar os passos seguintes. Qual é o foco, assim, lá longe? Acho que o foco, desde o início, e a gente pega muito nisso, é a qualidade, Gerardo. Acho que a gente, hoje, estamos num segmento muito bem posicionados em relação a isso. Então, por exemplo, na educação superior, você tem nitidamente duas posições. Sim. A qualidade e o brinco que é a banca de feira. Então, eu recebo pais me dizendo assim, várias vezes. Ah, meu filho recebeu 50% para ir para a instituição tal. Porque a senhora me dá nem o porcento a mais, nem o real a menos, eu dou qualidade. Isso. Morrendo, querendo me jogar. Não perder, né? Não, não, fique, fique. Mas a gente mantém isso. É tanto que todos os nossos laboratórios são de ponta, literalmente, assim. A gente trabalha muito essa questão do posicionamento. Então, não é quantidade, é qualidade. Não é briga de preço, é vontade de estar lá. Vamos falar um pouquinho da solidez do grupo empresarial e educacional que mantém o Nies. Vocês estão na Paraíba há quantos anos? 21 anos. Vocês são de que origem? Eu sei que você é paraibano, mas o grupo ao qual você representa vem do Ceará, se não me engano, né? Isso, isso. Profissão Antônio Colasso. É, profissão Antônio Colasso. E aí, chegou a Paraíba, era ali bem pequenininho junto do backshop, num prédiozinho, Mardiza, se eu não me engano, o nome. E ficou ali um tempo e depois foi tomando caminhos. Eu me lembro do professor Sobrinho, que era uma alavancadora, né? Uma figura muito querida mesmo, né? 20 anos, parece muito, mas não é não, né? Chegou a maioridade agora, né? Eu acho que um grande diferencial da família, né? Porque é um único dono e os filhos agora entraram também na mantenedora, na operação, vamos dizer assim. Um diferencial gigantesco é que eles são educadores. Sim, isso aí é muito importante. Eles entenderam, quando eu cheguei, eu assumi o IESP em novembro de 2015. Sim. Nós conversamos muito sobre isso. Que posição tomar? Porque lá o nome não estava muito forte, porque foi meio que engolido pelas comerciais. Sim. Era muito forte no início, mas ele não estava sendo muito reconhecido pelos alunos dos grandes colégios, vamos dizer assim. Porque as comerciais... E aí, eles entendem isso. Eles entendem o valor do professor, eles entendem... Que é fundamental, né? Com a experiência dos alunos, nós temos hoje pesquisa, extensão, eles vibram com isso. É porque quando existe esse lado comercial muito forte, ninguém está pensando em pesquisa, não. Está pensando em resultados para o dia a dia ali, e é mais aluno, mais aluno, mais aluno. Não, e eu brinco que eles entenderam o meu desejo de gestão. Porque eu trabalhei muitos anos, como eu falei, em um grupo educacional. Sim. E trabalhei muitos anos também em uma faculdade de freiras. E eu sempre brincava com isso, eu disse, eu queria manter os resultados do grupo com o clima das freirinhas. E eu acho que hoje no Uniespa a gente consegue isso. Para bater meta não tem que chorar, não tem que estar com depressão nem ansiedade. Acho que a gente consegue manter um clima bacana. E desde 2016, 1, que a gente vem batendo metas e dobramos o número de alunos, na realidade, a equipe, né? É muito forte isso. E a faculdade toda digitalizada, né? Sim, sim, sim. Nós acho que faz dois anos que não recebemos nem papel dos alunos. Olha só, que coisa maravilhosa. Pois é, dentro desse universo de digitalização, e aí é bem preocupante, porque todo mundo tem preocupação e acha que no mundo da internet tudo pode, né? Pode, né? Mas não deve. E aí nessa vibe aí, vou conversar um pouquinho hoje com o Sandra Napolmissina Azevedo para saber que chora é essa de etiqueta na internet. O que o pessoal está ligando para isso, Sandra? É a famosa netiqueta, né? É a famosa netiqueta. Netiqueta, né? Netiqueta, eu já ouviu falar essa questão. Não, maravilhosa, inclusive. Netiqueta é justamente a neologia dessas duas palavras. Net mais etiqueta. Que essas duas palavras, elas somam para você ter um bom comportamento, uma convivência. A convivência social é muito importante. Mas a convivência também se preocupando com a parte digital, Gerardo. É. E aí, posturas a serem adotadas na internet que são comuns e que as pessoas recorrem a você. Quais são elas? São diversas, né? Vamos dizer. A primeira, a sua imagem. O que é que você deve se preocupar? Você é a sua imagem. Quem cria? Sou eu? Não. É você próprio, né? Isso, isso. Então, por exemplo, do lado corporativo, para você hoje fazer... As empresas hoje estão muito ligadas no recrutamento e nas redes sociais. Isso. Então, se você às vezes tem uma compostura ligada com o seu WhatsApp, aí vem você de biquíni. Mas veja, hoje é uma questão muito polêmica. Porque a etiqueta, ela tem... é clássica e ela tinha essa postura há muito tempo, que não poderia. Mas a gente hoje tem vários profissionais como o design de físico. Isso. A história de mostrar o corpo, né? Mostrar o corpo, o fit, o fit. Então, elas vão trabalhar isso com essas empresas. Por exemplo, eu acho que não devo estar na rede, né? Nas redes, sem camisa, mostrando o braço, tal, não sei o que. Até tem um bracinho, viu? A barriga não está boa não, mas o braço tem. Mas eu acho que a postura que eu devo adotar para aquilo que eu exerço não permite isso aí, não, né? Com certeza. Um médico, um advogado, eu como postura de etiqueta, eu acho que não fica bem. Agora, esses profissionais, a gente não vai maculá-los, porque eles vivem realmente, hoje existem. E a gente tem que ir avançando, porque isso é que faz a internet que veio para colaborar. Isso, é. E também, outras questões que também tem, Gerra, que é muito importante pontuar, é a postura deles no comportamento de festas, não se... Mesmo que seja, às vezes você está em festas de trabalho, as pessoas às vezes deixam à vontade. Isso. E a festa de trabalho não é uma festa, onde o seu patrão está. É mais uma atividade, né? É mais uma atividade, né? Tem muita coisa. E aí eu, na festa de trabalho, viu, doutora, resolvo beber, né? Socialmente, deslógico que é socialmente. Começa a beber e daqui a pouco tira uma foto. Aí na hora que é para estar na postura, é toda séria para vender. Aí na festa já estou... Já viu que... Já viu que... Avacalhou o negócio, né? Avacalhou o negócio. E no carnaval, dançando até embaixo, aí que é perigoso. Já pensou? Já chegou foto para a mini funcionária. Pronto, é bom. Porque é lindo o Instagram. O Instagram, por exemplo, é uma ferramenta. Eu sempre aconselho, e eu uso isso. Tem o Instagram privado e tem o profissional. Eu, Sandra, isso é uma sugestão. Vejam bem para depois dizer, ah, não, isso é a regra da etiqueta. Não. Isso é uma sugestão própria. Se você quer ter sua privacidade, botar uma foto bonita, com sua entrada de banho, faz lá no teu privado. Você, jornalista, que você... Isso, é. Ela que tem uma postura de direção... É reitora, né? Reitora da universidade, já pensou ela no WhatsApp, aí eu vou procurar, quero manter um contato de um biquíni, então é melhor que ela se preserve, mas vai no teu Instagram e faz essas postagens no teu privado e o teu profissional. Verdade. Preza por isso, porque hoje é muito importante. Ô, Sandra, a gente tem que dizer, você está em casa, pode achar que é um puritanismo, né? Que é um exagero. Por que não pode mostrar de biquíni? Tudo pode. Na vida a gente pode o que a gente quer. Agora, a gente não deve, porque quem trabalha vende algum produto, né? Nós estamos aqui, ela vende etiqueta, eu vendo informação. Para eu ter credibilidade, eu não posso estar brincando, mostrando, fazendo poses sensuais, não sei o quê, porque isso não passa conceito, integridade, exatamente uma isenção para poder te informar, para dizer o que é certo, o que está aí caminhando e você acreditar. É fundamental isso. Já imaginou a reitora que está formando as novas gerações, ou mesmo as velhas gerações, porque para se educar não tem idade, né, Erika? E aí ela sai e vive aparecendo nas festas, nas baladas, uhul, não existe, né? A gente está aqui fazendo uma encenação, eu sei tudo o que acontece. Não, eu acho que é uma coisa importante que você não dissocia mais a sua imagem de quem você é, o profissional, do pessoal, depois das redes sociais. É claro. Eu digo que cada pessoa tem uma rede de comunicação própria. Você tem um jornal e uma TV na sua mão. Tudo mesmo. Sabe a você aproveitar isso da melhor forma ou se afundar. Isso, além se resolver fazer. Eu tenho uma experiência, teve um profissional que passou por aqui, que teve outros... E aí, de repente, trabalhando aqui para passar isso mesmo, né? Passar conceito, para passar aquilo que é a confiança da informação, e aí a pessoa estava já entrando numa vibe meio sensual, não sei o que... Atrapalha. 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 E aí a gente entende que não vai haver credibilidade para se passar a informação quando se adota determinadas posturas. Exatamente, tem dois pontos interessantes. Você vai contar esses dois pontos interessantes já, já. Porque a gente tem aqui a presença de um artista maravilhoso. O Alisson Silva está aqui com a gente para descontrair. E aí, está tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Que bom, como é que está aí, como estão os preparativos para o Carnaval? Vai trabalhar ou vai só se divertir? Vamos simbora, trabalhar, né? Isso é um período que a gente, os artistas são mais procurados, né? Isso. Bandas, voz, violões, a gente mais trabalha, né? Pois, solta aí o violão numa vibe de Carnaval, que a gente está começando, esquentando as turbinas. Vamos simbora, Alisson Silva. E já pintou o verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. E na avenida sete, da paz eu sou tiete, da barra o farol a brilhar. Salvador se agita, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Eu vou, comigo vai. Atrás do trio elétrico vou, dançar ao negro toque a gogô, curtindo minha banidade na gogô. Eu queria que essa fantasia fosse a terra. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Essa música é linda, maravilhosa, mas o mais incrível é que você está cantando uma música que é tradição no Carnaval de Salvador, do Brasil, né? Mas numa melodia aí que a gente está aqui, né? Um arranjo. Rapaz, que bacana, que bacana que a gente está podendo permitir que o nosso telespectador receba essa energia boa de Carnaval, uma melodia que não é de Carnaval, não é isso? Porque na realidade a gente, os artistas, tem o dom de fazer isso, né? Dependendo do espaço, do ambiente, eu posso tocar essa música de diversas formas possíveis, espaço aqui agradável, descontração, né? A gente leva essa levada, vai depender do público, das pessoas, entendeu? Da energia. Muito bacana, muito bacana. A gente já já volta pra você. Enquanto isso, eu queria pedir a minha técnica pra dar uma baixada no microfone que eu achei que ficou alto, ficou tirando a beleza de Alisson do vídeo e a gente quer mostrar o artista por inteiro aí. Dá uma olhada e eu vou conversando com a professora. Você ensina também, né? Não, não, não. Não? Basta, né? Socorro. De diretora de faculdades para reitora de universidade, de centro universitário. O que é que pesou agora mais? Acho que a responsabilidade. A gente sempre teve uma... Acordou se achando, não? Sou reitora. Aí eu brinquei com a minha equipe, eu tive uma brincadeira com a minha equipe, que eu dizia assim, olha, não tomo mais café preto, só cappuccino. Não, mas lá a gente trabalha muito, muito em uma gestão muito igualitária, assim, sabe? Eu estava até lá no evento de Gerinha, de Gerardo Filho. No Soma. No Soma, com outros empresários, dizendo isso. Às vezes, nós nos preocupamos muito em dar treinamento, chamamos pessoas de fora para dar treinamento, etc. E não tomamos um café com o nosso colaborador da frente, que é o nosso atendimento. Lá, nesse dia a dia, se você tem uma abertura e conversa com todos, você tem insights, você tem respostas que você jamais teria sozinho. E não é utopia de dizer, ah, é equipe. Não, é fato. Não é bondade nem simpatia. É fato, é gestão. Então, eu sempre digo assim, por exemplo, eu tenho hoje 51 líderes. Dentro da universidade? Entre coordenadores, é, líderes de setores, é. Entre coordenadores, chefes de setores, nunca eu tomei um posicionamento ou uma decisão sem ouvir o líder, porque para mim, ele sabe mais que eu da área dele. Ele está lá, né? Ralando aqui, você está aqui sabendo o que está acontecendo, não sei o quê, mas quem traz a informação da base é ele, né? Então, essa mudança da diretora projeção gerou muitas brincadeiras lá, nesse sentido. Mas a responsabilidade está bem compartilhada em todo o centro. E aí, quem entra? Foi meio que de propósito essa pauta de hoje aqui, com a presença da reitora Érica Macedo e com a presença de Sandra Azevedo Nepomuceno. Homem Nepomuceno de Azevedo, né? Para poder, é tudo uma coisa só, né? Porque Sandra desenvolve um trabalho bem corporativo, né? Claro que faz o social também, mas essa chegar a plateias, porque existe tanto equívoco hoje, né? E tantas preocupações, porque as pessoas estão assim, não, deixa pra lá, isso é coisa do passado e não é coisa do passado. A gente tem uma base que nos leva... É, porque conduta hoje, isso é uma máxima super comprovada na prática, as pessoas são admitidas por competências, ninguém deixa de ser competente, tecnicamente falando, e demitidas por conduta. Então, a grande maioria, acho que quase todas as pessoas que eu demiti na vida, tiveram problemas de conduta, em que se fala e tudo, e não consegue se encaixar. Sensacional essa sua frase aí, porque essa sua avaliação, a sua reflexão, porque se a pessoa ingressa numa empresa, ela ingressa com credenciais do conhecer e do saber, né? Técnico, isso. É, técnico. Mas ela, quando sai, nem sempre é por conta dos conhecerem e do saber, em geral é por conta de conduta mesmo, né? De posturas. Sandra, nós estamos fazendo lá no IESP, com planejamento para fazer junto aos alunos, um dress code, porque eu gosto muito de falar sobre currículo subjetivo. O que é currículo subjetivo? É o que você faz. É, são as suas redes sociais, é o seu comportamento. O dress code é a roupa que vai usar. Roupa. Ah, você não tem ideia. Ah, eu tenho, eu tenho. Deixa eu contar uma história. Eu tenho que ir na história, porque a história mostra lá atrás o que já era uma tendência, né? Essa coisa de ir para a universidade, porque na universidade tudo se permite, né? É o templo da explosão, da verbalização e tal. Agora mesmo, num acontecimento terrível, que foi o assassinato de um estudante lá na UFPB, que não foi na UFPB, ou que foi, enfim. Mas, que disseram, não, não foi na UFPB. Aí, todo mundo chega na universidade de bermuda, shortinho, blusa decotada, não sei o quê, né? E a sua vida profissional já começou? Já começou. No primeiro dia que você pisou. O que é que o subjetivo é o brinco que você nem apaga, nem edita. Aí eu tive um professor de direito romano, maravilhoso, maravilhoso ele. Aí, quando ele chegou na classe, tinha um aluno mesmo assim. Vou fazer a postura do aluno, porque, aluno de direito, viu? Você desculpe aí, não é com você, mas é relembrando. Aí, a senhora, na cadeira aqui. Aí, o professor, quando chegou, disse, como é seu nome? Genival Caju, o nome dele. Grande, de saudosa memória. Aí, o rapaz disse, fulano, pode se retirar. Isso é postura de um aluno de direito, tá aqui. Aí, começou, deu uma lição de moral. Ele todo de paletó e gravata. Era um linho daquele branco, bem bacana, né? E aí, mostrando que, para você ser advogado, você vai para o tribunal de justiça, defender uma pessoa, você tem que ter postura, você tem que ter roupa, você não pode ir sem gravata, porque é a norma, é a regra. Tem essa história de desfazer em nome da modernidade. Que história é essa? Mas aí, você entra na rede social, né? Isso, com esse exemplo que você me deu. Aí, o professor faz isso, o aluno entra na rede social, escolhamos o professor, faz o que quer, porque pensa que é terra de ninguém, né? Então, tem que ser pela conscientização, infelizmente. Infelizmente. Porque, hoje em dia, as pessoas estão, essa geração, e é a que nós convivemos mais, é muito imediatista, e eu digo que atua com a teoria do umbigo. Tudo que for fora do seu umbigo, do seu mundo, está errado, ou se for diferente, não me interessa. E ainda tem uma história assim de... E a gente tem essa dificuldade de chegar e dizer, poxa, sua vida profissional já começou. É, é verdade. E a gente diz assim, ah, é... Do que a própria... É verdade. A entidade, porque é um trabalho de bases. Então, se você começa a colocar isso dentro da extra... Uma cadeira extracurricular, eles começam a entender melhor. Até para quando vier para o campo profissional, eles já estão preparados. É verdade. Eu trabalho com muita gente. Muito. Porque tem uma história, ah, é, é. Ah, é, é, e aí, é, sim. Na rede social, essa questão de ser terra de ninguém, o meu gerente de marketing enlouquece comigo, porque quando acontece alguma coisa injusta, eu quero responder. Eu falo com os alunos. Aconteceu uma vez, rapidamente, uma greve de caminhoneiros. E uma instituição disse que não ia ter aula até o sábado. Nós voltamos na quarta, porque a vida tinha que voltar, né? E aí foi uma loucura, os alunos reclamando porque iam ter aula. Sim. Agressivos? Parece que é terra de ninguém mesmo. É? Eu falei com o meu gerente de marketing, eu vou responder. Porque ela ia fazer uma nota, eu fui no privado. Eu peguei os mais agressivos e fui no privado. Oi, fulano, é a professora Erika. Ai, professora, não sei o que, eu vou apagar. Eu disse, não, 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 não estou falando com você para apagar. Estou dizendo a você o que eu queria dizer a todos os alunos. Isso. E não posso. Ai, desculpa, não é terra de ninguém. Não pode se ter essa liberdade quando você fere o outro. E disciplina. E sem motivo. Sem motivo. Agressivamente, com mentiras e tal. Mas as pessoas querem passar por cima da disciplina, né? Que acham que isso não conta mais. E tem que contar. Bom, a gente vai ao intervalo comercial, não sei antes, escutar um pouquinho mais do Alisson. Mas volta já, já. Tenho muita coisa para contar para vocês. Tem muito de Erika, tem muito de Sandra e mais de Alisson, né? Vamos lá, Alisson. Amor, que saudade de você. Vem, me ensina a perceber os segredos desse amor. Pequena. Quero tanto te dizer, eu não vivo sem você, nem um segundo. Só você me faz pirar, meu mundo. E bota fogo na minha vida, e pra aquecer meu coração. Já não vejo mais saída, não me digas não. João Pessoa sonha com esse canto colorido azul do mar. E a cidade velha, já se canta com seu canto popular. São as muriçocas. Pois é, são as muriçocas. Eu resolvi hoje fazer aqui, meio que uma crônica, né? Dando uma de Arnaldo Jabô, desse povo aí. Pra fazer, abordar esse assunto que é tão palpitante, que mexe tanto com as emoções do paraibano. Vou falar do Muriçocas do Miramar. Que é um orgulho paraibano. Todos nós temos convicção disso, né? Então, eu falo com a cátedra com muita tranquilidade, porque eu participei do núcleo duro, vamos chamar assim, de origem do Muriçocas do Miramar. Quando haviam reuniões no quintal da casa de Antônio Gualberto e Vitória Lima, quando eles eram casados lá no Miramar. E onde foi criado, a partir dessa, dois anos antes, esse bloco que tomou conta da Paraíba, do Nordeste, e que se transformou no grande alavancador do carnaval de João Pessoa, que naquela altura não tinha nada. Tinha acabado os clubes e não tinha nada na rua e ninguém se mexia. E aí foi numa brincadeira, rodando ali pelo quarteirão, numa carrocinha, que esse casal tão querido, que tem um papel tão importante na cultura de nossa terra, conseguiu criar o Muriçocas do Miramar. Eram reuniões enormes, com muitas discussões, se procurando buscar apoios, aberturas na imprensa para divulgar, vender camisas. A gente saía vendendo camisas, pegando apoio primeiro para fazer a camisa e saía para vendê-las, para poder viabilizar a chegada do trio, da banda, da orquestra. Era Fuba, era Roberto Zacra, Dada Novaes, Evaldo Aveloso Freire, o Alberto, Vitória, Lúcia. Tanta gente boa, tanta gente bacana, que deu de si o melhor e se construiu efetivamente um grande bloco. Um bloco que se transformou no orgulho paraibano. Pois bem, o tempo passou e as renovações não aconteceram. Os novos tempos não foram assumidos pelas novas gerações. Foi se levando esse grupo aí. E todo ano, quando chega nas vestas do carnaval, aí vai peregrinar redações, vai pedir apoio estratosférico, porque para poder colocar um bloco na rua se gasta muito. E aí vem os políticos se aproveitando da grande densidade popular do bloco para entrar e roubar a cena, como se eles estivessem construindo a cultura do carnaval paraibano, do Muriçoca e do Miramar. Pior, com o passar dos anos, o Muriçoca, nessa dependência do dinheiro público, se permitiu a deixar que o político entrasse. E aí foi uma catástrofe. Uma catástrofe porque o universo dos girassóis entrou e fez a música deles com a música do Muriçoca e do Miramar. Ninguém tem que discutir as razões que levaram isso, mas fez. E o povo, nós, todos temos reações. Ninguém vai ao Muriçoca por conta de político. Vai por conta do coração, da vontade de dançar, da vontade de descontrair, da vontade de viver um carnaval solto, livre, leve e solto, buscando aquela de Caetano Veloso, atrás do teu eleito, só não vai quem já morreu. Pois é. E aí a gente vai assistindo, ano a ano, a coisa definhando. No ano passado, eu não fui ao Muriçoca, mas fui a um jantar, nos limites de adaptar as pessoas. Tive o cuidado de deixar meu carro de um lado e o jantar era do outro, com medo de não poder passar. Aí fui para o jantar e tal. Quando era a hora que eu saí do jantar? Eu disse, vou descer agora, vou ver o Muriçoca passar e vou-me embora para casa sem interferir na questão do trânsito. Não tinha ninguém na rua. E aí eu fiquei alarmado. E aí, cadê? Não teve, não teve, não teve, não desceu. E foi aquela loucura que foi o ano passado. Bom, esse ano a gente começou a assistir que houve um trabalhinho, né? Porque a questão é o seguinte. Amadorismo. Enquanto existia amadorismo no Muriçoca do Miramar, o Muriçoca do Miramar vai sofrer o que sofreu ontem. Não foi chuva, não foi falta de segurança, foi coisa nenhuma. Foi falta de trabalho. De trabalho e de trazer, de resgatar a origem, o sentimento, a vontade, a força do Muriçoca para colocar o povo na rua. Enquanto não existia profissionalismo, vontade de se trabalhar o ano inteiro, escola de samba não vai para a rua nem para a avenida com três meses de trabalho, não. É com o ano inteiro, pedindo verbas públicas, pedindo verbas privadas, fazendo eventos, vendendo produtos. Não dá para a gente chegar e cobrar que o Muriçoca do Miramar resgate aquilo que era da época do amadorismo, que era bem pequenininho, que foi ficando grande, grande, grande. Mudou. E o mundo mudou. A crise chegou, o terceiro milênio também, e a gente não pode ficar nisso aí. Fica aqui o registro do nosso protesto, mas no sentido de acabar, não. Não é no sentido de criticar quem quer que seja. É de mostrar que existe um caminho. É bastante que se adote posturas profissionais para poder acontecer. Está dado o recado. Eu fiz uma anotação porque eu não queria deixar de falar nada. E eu não deixei. Está bom? Muriçoca do Miramar 2021, eu espero vocês. Professora Érica. Profissionalismo, não é? É verdade, sempre. Planejamento. Isso, não é não? Porque como se fazia um centro universitário sem planejamento? Não dá. A senhora gasta quanto tempo da sua agenda durante o ano para planejar? Nossa, acho que é, sei lá, 70%. Porque quando planeja, a execução fica mais fácil, né? É verdade. Você consegue se antecipar aos erros, inclusive. Eu vejo que o Uniesp tem uma participação na atividade cultural da cidade. Sim. E conta um pouquinho disso aí para o telespectador saber que também não é só educação, não é só estudo, não. Acho que está dentro daquele posicionamento que eu te falei no início, de despertar ao professor, ao aluno, ao colaborador, a essência. E o nosso slogan é Sou Mais IESP e agora Sou Mais Uniesp. Uma vez conversando com outra diretora de outra instituição, amiga, ela falou assim, eu acho tão bonito esse movimento Sou Mais IESP, porque eu não consigo dizer Sou Mais a instituição dela. Eu estou, mas não sou. Eu achei tão interessante isso. Então a gente trabalha desde o início, toda a comunidade, na realidade, a isso, a boas experiências. Então a gente nunca está, por exemplo, dificilmente nós entramos em eventos com cota. Pronto, você dá esse valor e seu nome vai estar lá. A gente entra se metendo, a gente entra planejando, a gente entra, às vezes... Participando, deixando a sua marca, né? É, de verdade, sabe? No trabalho, no planejamento, nos esportes, a gente faz muito isso, nas corridas de rua, por exemplo. Que é muito bom, né? Porque essa história é uma evolução, né? Então são boas experiências, né? Isso é uma evolução, né? Porque até algum tempo atrás, ela dizia assim, olha como as coisas se transformam e como são equivocadas. Vou apoiar a sua iniciativa. É sempre assim, viu, telespectador? As pessoas chegam e dizem assim, eu quero patrocinar. Aí vai patrocinar o evento. O patrocínio do evento consiste no seguinte, vamos dizer que seja aqui do programa. Patrocina o meu programa. Aí paga um valor para patrocinar. Aí vai ter direito a o quê? A propaganda no intervalo comercial, a uma citação, eu chegar aqui e dizer, olha, é muito bom, isso, aquilo, 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 outro. Isso aí está sendo algo que está dentro de um contrato, não é isso? Mas as pessoas chegam e dizem, não, mas eu quero também que você venha na minha casa para mostrar não sei o quê. Já está fora do contrato. Então não existe, não existe. É mesmo, vou dizer, vai fazer um show, aí quer patrocinar, quer que o artista agradeça pelo show, quer que esteja no ingresso, quer que esteja na televisão. E na hora H diz assim, quantos ingressos eu tenho direito? Então o ingresso tem um valor, né? Então já está debitando, além daquele patrocínio. A gente faz muito, como nós estamos lá, um celeiro de conteúdo, a gente faz muito as boas parcerias, além do contrato, no sentido do ganha-ganha. Isso. Então, por exemplo, você está aqui, a gente tem uma parceria. O que você precisar de conteúdo, mesmo que não seja para aparecer na tela, qualquer coisa, a gente sempre tem esse engajamento muito forte. É muito bom e é importantíssimo. Essas boas relações nos rendem muito. Principalmente em João Pessoa, que é uma cidade que cresceu, mas eu digo que ela cultiva as raízes das estades pequenas. Então o boca a boca nosso é muito forte e nós aproveitamos isso. Professora Erika, o ano letivo já começou no INESP? Já, sim. Começou dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, né? Isso, isso. Ainda bem que janeiro foi salvo, né? Porque agora já tem um tempo. E esse ano vai ter muitos feriados, a gente teve que dar uma antecipada aí no início das aulas. Porque tudo isso é visto no planejamento, né? Tudo, é verdade. Olha só, Sandra, antes de ir ao intervalo comercial, você tinha ficado de dizer duas questões aí. Duas dicas, né? É, duas dicas. Aí olha para ali e dá essas dicas. Então, primeiramente, a questão do direct. Se você não tem nada a acrescentar e dizer para alguém validar algo que você não gostou, por exemplo, no Instagram, não faça, não fale. Vai lá no direct. A crítica é construtiva. Mas se você quer dizer algo que não é legal, que você não gostou, porque eu não sou, eu não tenho um valor absoluto, ninguém tem esse valor absoluto. Mas vai lá no direct e fala diretamente o que você quer dizer. Porque às vezes é até interessante. Eu vou repensar meus valores e de repente você está me ajudando. Mas não vai agregar algo que você vai expor a essa pessoa. É, e expor para centenas de outras, né? Centenas, porque pessoas têm milhares de seguidores e aí você não está fazendo nada com essa pessoa, né? E outra coisa que é importante, que sempre me perguntam, é essa questão de convites, de saída de grupo. Grupo no WhatsApp. Sim. Como é que eu devo fazer? Porque tudo se cria um grupo, né? É porque é grupo demais, né, Geraldo? É. E a gente às vezes não consegue. Eu acho super desagradável. Aí eu vou te colocar no grupo, eu digo, deixa eu te falar. Eu realmente, nesse momento, eu estou vivenciando um momento que eu não tenho... Tempo para estar nisso. Tempo para estar. E eu acho super desagradável você estar no grupo e você não participar. Então, se você já está nesse grupo, um grupo de colégio, que é legal, mas aí naquele momento você, por uma razão, né, que você está bem sério no trabalho, vai lá no administrador, conversa com ele, explica o motivo pelo qual você precisa naquele momento, dá um tempinho, e aí ele fala para o grupo o que levou à sua saída. Agora, você sair, ruptamente, opa, saiu, e não dá a menor satisfação, isso é muito chato. É chato. É muito agradável. Eu sofro desse problema de ter que encontrar o momento para sair. Para sair. Aí fica esperando, esperando. Esperando, aí você não consegue. Agora, também não responder ao WhatsApp, deixar a pessoa num vácuo, porque as pessoas também têm isso. Você manda até um convite, aí com toda gentileza. Aí a pessoa fica um dia, dois, três, tal, e você não responde. Gente, também não é de bom tom, né? É não. Vamos lá. Dá um dia, você não é obrigado a responder àquela hora, nem também o horário. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Aí eu saio do grupo, aí imediatamente alguém diz assim, o que foi que houve? Aí diz o quê? Não, a gente diz a verdade, né? A gente diz a verdade. Sempre. Sempre a verdade. Até eu digo às mulheres, eu digo, olha, se você está numa festa, aí você diz, menina, você está belíssima. Se você estiver achando bonita. Se não estiver, ó, calada. Porque as mulheres gostam de conversar. O Instagram que tem de linda, maravilhoso. Pois é, aí, e o pior, aí chega, mulher adora esse nini, 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 aí quando chega para aí e faz, tu visse? É horrorosa. Aí daqui a pouco a conversa já chegou nela. Aí o que você comprou? Gente, não vale a pena, nada. Só coisa ruim, né? Coisa ruim, então não vale a pena. Então tem que ter muito cuidado com isso. E a saída do WhatsApp, o WhatsApp é bacana, é uma ferramenta maravilhosa. Mas também tem hora de você mandar um WhatsApp. Se você não tem intimidade, gente, preste atenção. Horário como é? Tem um horário, porque a gente também tem um horário de descanso. É, isso é um horror, né? Aí você mandar uma hora da manhã perguntando, tá, tá, tá. Eu tenho o maior prazer de responder, mas uma hora da manhã, duas horas da manhã? É, porque os entendidos sabem que você está ali manuseando, né? Mas você não está querendo conversar, está fazendo outra coisa, né? Mas ali não é um horário de trabalho de ninguém, né? Até final de semana, domingo de noite, sábado de noite, né? As pessoas não têm realmente nenhuma rédea para isso, né? Então é preciso fazer, então o pessoal está dizendo, é preciso fazer. Eu sempre tenho conversado com as escolas, as escolas tinham me procurado, porque, estão achando interessante, conversar de base, porque meu neto, eu tenho neto de cinco anos, e ele chegou para a professora, metido de aula desse ano, aí chegou lá e disse sim. O amiguinho fez uma travessura e disse assim, Bernardo, ele disse, olha, Miguel, isso não é de bom tom. Aí ela olhou assim para a carinha dele, aí disse assim, como assim? Aí ela começou a rir, escondida, com a auxiliar, e quando chegou a minha filha para pegá-lo, aí disse assim, Mariel, o que aconteceu? Que é uma expressão com a criança, assim, quando usa, né? Não, não usa. Aí, Mariel, foi explicado, não, é porque é um ambiente bom. Ou seja, é aprendido, entendeu? E quando a casa não ensina, alguém tem que ensinar. Lembra que a gente antigamente tinha? Quem estudou em colégio de feiras, achava horrível, mas levou uma base de alguma forma. Você mesmo levou, né? Só dando esse exemplo aqui de escola de antigamente, quando a diretora ou o professor entrava na sala de aula, todo mundo se levantava e só sentava quando ele dissesse, senta. Pode sentar, não é verdade? Nessa daí. Alisson, eu quero escutar a sua boa voz aqui, porque a gente está já já acabando e eu quero também que você tenha as suas oportunidades por aqui. Vai, bola. Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Teus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer teu jogo Fazer tudo do teu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobra amada Porque sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Te faço poema Te cubro de amor Então você adorrece Meu coração enlouquece E a gente sempre se esquece Tudo que passou Então você adorrece Meu coração enlouquece E a gente sempre se esquece Tudo que passou Tudo que passou Não precisa mudar Rapaz, que bacana, viu? Que bacana Eu quero... A gente chegou já no limite máximo Cátia Fonseca Tá aí Aquela chatice, né? Todo dia Batendo na porta Pedindo pra entrar E ela vai entrar Calma Não queria encerrar o programa de hoje Sem mais uma vez Enaltecer o trabalho belíssimo De Babá Santana Tá aqui, ó Linda Essa nega maluca Maravilhosa Aliás, eu não sei nem se eu posso falar Nega maluca mais Porque nada pode, né? Tá muito chato viver hoje Sem poder falar Quem tem um pouco de, né? De liberdade no comentário Não pode isso, não pode aquilo Mas tá aqui Eu tenho uma frida dele É Mas tá aqui Tá aqui É uma nega maluca Maravilhosa de Babá Santana Professora Ed Quero agradecer Desejar muito sucesso Nesse novo tempo Eu quero invadir O Uniesp Eu quero visitar Vou lá Vou marcar Agendar com o Cris E vou agendar Que eu quero entrar Nos laboratórios Quero conhecer Esse universo novo Da educação paraivana Que isso é muito forte E importante para a gente É muito mais É muito mais mesmo Então Sandra Que bom que essa semana Você veio aqui pessoalmente Toda de vermelho Parece que combinado Combinamos Estamos na paleta Pantô Então Vermelho e preto Você vai passar o carnaval aqui? Vamos passar E aí Etiquetazinha no carnaval Bem, né? Moderada Moderada Sem excessos Não pode olhar o carnaval de rua Porque se arrepia, viu? Sim Eu até tive ontem lá Foi a convite de Capilé Sim Nosso conterrâneo Do Moriçoca, né? Mas assim É lamentável É lamentável Aliás Eu quero fazer uma defesa Por Capilé Capilé é um frequentador Do muito mais É o máximo Porque foi dada a oportunidade De ele voltar ao Moriçoca E aí quando ele disse assim Capilé, você voltou agora ao Moriçoca Eu agradeço Ele disse O que é que você vai cantar? Voltei Recife Aí ele disse Por que ele disse Voltei Recife e tal? Porque ele quis cantar Voltei Recife É, muito bom Por conta de Alceu Que estava lá Estava contaminado Com essa coisa linda Do frevo pernambucano E aí disse E ele pode dizer Ainda tem esse detalhe, né? Mas fica aí o resisto De defesa a você Viu, meu amigo Capilé? Alisson, muito obrigado Pela sua presença E aí a sua presença O chau tem que ser cantando Tá bom? Vamos embora Quanto tempo tem Pra matar esta saudade Meu bem, o ciúme É pura vaidade Se tu foges tempo Logo traz ansiedade Respira o amor Aspirando liberdade Tenho uma vida Tenho a vida torta E cabeça no mundo Sou ariano torto Vivo de um amor Vivo de um amor profundo Sou perecivo ao tempo Vivo por um segundo Perdoa, 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 meu amor